Estamos de volta com o Horizonte Debate. O programa de hoje fala sobre a paternidade. Você tem algo a dizer? Então participe com a gente. Nossos contatos estão todos aí na tela. Bom, retomando nossa conversa, eu queria iniciar esse bloco com uma questão intrigante. Quais os desafios de ser pai no mundo de hoje? Começando com o Milton. Bom, houve um tempo em que, há um tempo mais atrás, onde os lugares eram muito nítidos, muito estabelecidos, muito duros. Hoje, vamos dizer assim, a nossa sociedade é menos patriarcal. Então, quando está definido quem obedece, quem manda e quem tem que obedecer, as coisas estão muito... Muito com pouca mudança. É muito mais fácil as coisas serem conduzidas. Quando há essas transformações, que esses lugares vão amenizando, a verticalidade vai dando lugar a certa horizontalidade, os filhos podem encontrar com os pais, podem sugerir coisas, podem contrapor, discutir. É claro que esse lugar é mais custoso, ele é mais prazeroso, num certo sentido, porque você vê o outro expandindo a sua frente, mas, entretanto, é também, exige mais desse sujeito que tinha o lugar do pai, do homem, o que mandava e os que obedecia. Hoje, esses lugares estão mais amenos, mais, vamos dizer, como se o homem fosse fragilizando um pouco mais, né? Ou seja, os modelos vão se sobrepondo, né? Vão se sobrepondo e exigindo dessas pessoas mais destreza, né? Nessa ocupação dos lugares. Eu queria ouvir o Padre Gilson, né? Eu, às vezes, digo assim, Padre Gilson, ser pai é ser um reflexo do amor de Deus pai no mundo. E penso nisso mesmo, do ponto de vista bíblico. Agora, o mundo está aí. Que desafios o senhor vê para o ser pai? Participar de tudo e como delinear os limites. Porque hoje eu escuto toda hora dos meninos assim, mas todo mundo faz. E aí? Mas você não é todo mundo, filho. Então, e aí você vai ter que estar negociando, você vai ter que estar conversando e estar acompanhando as coisas, né? E a tentação que a gente tem de educar os filhos como os pais nos educaram. Eu, o senhor, acho que é o maior desafio. Não reproduziu o processo. A cultura que está aí. A cultura. Tá certo. Agora, o Agel tem uma experiência diferente. Pai solteiro e pai de uma menina. Para você, quais são os desafios, Agel? O assunto, eu não digo que seja fácil e nem difícil, essa questão da paternidade ou da maternidade, né? Mas é trabalhoso, né? Se a gente tem essa preocupação com os perigos, com a internet, né? Alguma influência, alguma coisa inapropriada para a idade. Se aquilo pode dar algum reflexo mais para frente. Todo mundo quer o quê? Qual que é o objetivo? É fazer com que aquela pessoa se torne adulta, autônoma, feliz na medida do possível, né? Ganhe o mundo, vamos dizer. E é isso que, lógico, existem derrapadas ali, né? Ninguém consegue, ninguém dá a educação perfeita, né? Apesar de que a gente sempre esteja buscando essa educação que acompanha, que ouve, que tem o retorno, né? A gente está sempre ali tentando. Mas, agora, essa coisa de menina ou menino e tal, eu acho que isso... Eu tenho a sorte que a árvore é parecida comigo em muitos aspectos, né? Muito polêmica. Eu não acho que isso não tem tanto a ver com ser menina ou menino. E depende muito da personalidade, né? Eu acho sua visão muito bonita para os dias de hoje. Mas é assim, eu acho que chega aí os momentos que eu me questiono. Às vezes... Seja de menino, seja de menina. Ser pai e basta, né? É o Milton queria falar. Encontrar um ponto, né? Um ponto, vamos dizer, razoável aí não é uma coisa simples. Em uma ocasião, eu disse para o meu filho assim... Nessa conversa que o padre Jusso falava, de conversar, negociar, eu disse para ele, achando que estava dizendo uma coisa bacana. Eu quero ser seu amigo, meu filho. Ele falou, pai, eu preferia que você continuasse sendo meu pai. Que bacana, eu também disse assim. Eu fiquei... Isso me tocou muito. Mas isso é uma frase de efeito, né? O filho adora falar isso também, né? Porque... É, eu até me perguntei mesmo, gente. Onde é que esse menino andou escutando? O Ajeio, mas veja bem. É que ele se autorizou a dizer isso, né? Ou seja, e não era uma conversa assim qualquer, não era um momento qualquer. Quando você fala que você é amigo, eu acho que você quer dizer o seguinte. Não é que você vai virar o amiguinho. Eu não quero ser aquele pai ou aquela mãe que as coisas vão estar sempre de baixo para cima. Eu vou estar te impondo tudo, né? Ou seja, eu quero te ouvir. Eu não vou te julgar. Eu acho que é mais por isso, né? Se for por isso, eu acho que é até interessante. Ou seja, o ser pai continua sendo pai, mas tem uma relação amigável. Isso é muito bonito. Sim, Padilson. Eu queria voltar aquilo que eu disse logo no início, como a figura do pai, como um ser que me prepara para o social, colocando o quanto que é necessário trabalhar com os meninos. Eu vejo em casa, eu tenho as duas realidades, tanto menino quanto meninas. Eu tenho um caçula com 12, uma caçula com 11 anos. Mas eu tenho uma filha de 22. E aí, como é que você negocia? E eu sou muito claro para eles. Olha, liberdade e confiança, eu não tenho o que dar de presente para vocês. Vocês têm que conquistar isso. E nós estamos aqui para debater e a minha tarefa é dificultar. E vocês vão ter que me conquistar. Então, esta semana, semana passada, Minto, eu estava refletindo sobre o Dia dos Pais. Podem refletir comigo, me corrigir e disser. Eu acho que o maior desafio dentre tantos no mundo de hoje para exercer a paternidade são justamente as várias linguagens do mundo de hoje. O mundo de hoje é plurifacetado. Tem muitas linguagens e, às vezes, os pais não dão conta de ler e nem de falar as várias linguagens do mundo de hoje. Um exemplo, a linguagem da tradição e o dinamismo das mudanças e das novas configurações e dos arranjos familiares. Uma vez me aconteceu o seguinte, o pai me procura chorando porque o filho fugiu de casa. Eu perguntei, mas não, o que aconteceu? Ele me dizia assim, se eles estiverem nos vendo, me perdoem, é um pai no mundo. É um exemplo bonito de amadurecimento. Então, ele dizia assim, o meu filho estava saindo e chegando em casa tarde, saindo com colegas da universidade. Eu disse, se você chegar depois de meia-noite aqui, você não entra. Então, no próximo final de semana, ele chegou um e meia da manhã e eu tranquei a porta. Ele se despediu e foi morar na casa de um colega. Aí eu disse assim, mas ele não fugiu de casa, me perdoe. Eu acho que o senhor o expulsou de casa. O senhor ama o seu filho, ele te ama. Vá atrás dele, busque seu filho e dialogue com ele. Então, eu acho que há muitas linguagens no mundo de hoje. A linguagem da internet, a linguagem, por exemplo, dos prazeres do mundo contemporâneo, prazeres químicos. Então, os pais têm que estar atentos demais da conta. Algum comentário da minha longa homilia? É isso mesmo. Eu acho que muita... Aquela questão do limite. Sabe, se você soltar também, ou às vezes, não, tudo pode. Ou também se ser muito duro. Eu até penso, às vezes, os meninos brincam comigo quando eu falo assim, pode isso, eu vou pensar. E pronto. Eu falo, não, mas é sério, eu vou pensar. Por quê? O que eu falar com você, eu vou ter que cumprir. E às vezes o pai vem nessa, por exemplo, olha, se você não chegar a tantas horas, eu tranco a porta. Pronto, ele está escravo do que ele falou. Porque senão, o menino vai dizer assim, meu pai, quando fala, não cumpre. E aí? Sim, Milton, por favor. Tem uma complexidade nisso que é, que eu penso que é o lugar do sim e do não. Porque não pode ser um lugar onde tudo pode. Sim, claro. Não pode ser um lugar onde tudo pode. Acho que o próprio filho provoca, muitas vezes, para que você aponte para ele onde é que está o limite das coisas. Eu costumo dizer que muitas vezes o não, ele é mais difícil para nós dizer e é mais importante para o sujeito que está ali na dependência de escutar uma opinião. Milton, mas você diz uma coisa muito interessante. Em todas as fases da vida é preciso saber dizer não na hora certa. Claro. E até uma outra coisa, Milton, que eu acho que é interessante para os tempos atuais, que é aprender a lidar com a frustração. Sim. Porque às vezes a gente fica achando que tem que só dar concessões, fazer... Mas a vida não é assim. A vida me diz não. E aí, como é que eu lido com o não? E até falo que muitas das vezes nós, pais, preparamos os filhos para viverem de bengala. Porque está frio, como agora no tempo. Aí o moleque quer picolé. E você diz, poxa, picolé com frio desse, rapaz, você está doido? E a garganta, como é que vai ser? Aí começa a chorar. Aí você diz assim, não, faz o seguinte, não chora não, eu vou te dar um chocolate. Olha que barra de chocolate. Não, meu caro, chora mesmo. Realmente é chato você querer fazer uma coisa e no momento não poder. Lida com isso que amanhã você sai melhor. Administrar a frustração. É, administrar a frustração. Deixa eu voltar com o Milton aqui. Como equilibrar o rigor e o afeto? Pois é, eu penso que isso não tem, não dá para a gente dizer qual é a boa medida. Sim. Então, é preciso você lidar também com o coração. Agora, sabendo que eu acho que isso que o padre disse é fundamental. É preciso a gente saber que nossos filhos têm que ser educados, têm que ser educados, têm que sofrer essa influência importante de aprender a lidar com limites. É preciso ver que na vida nem tudo pode e muito mais. Você tem que aprender a escolher naquilo que você pode, aquilo que lhe convém. Porque às vezes pode, mas não lhe convém. Sim. Então, acho que esse trabalho, essa construção é uma coisa que eu acho que o lugar dele é a palavra. É a palavra que é a mediação para o menino sair emburrado para lá. Não, você não vai conseguir sair emburrado para o canto. Nós vamos conversar sobre esse assunto. Nós temos que melhorar a produção desse sim ou desse não, dessa afirmação, dessa negação. Porque eu penso que não é sempre que nós conseguimos que o outro fale. Mas quando nós conseguimos, temos o sucesso de conseguir que o outro fale, eu acho que você consegue, você está produzindo uma nova subjetividade, uma nova compreensão. Ok. Vamos descansar mais um pouquinho. Vamos para um rápido intervalo e voltamos logo. Aproveite para mandar a sua pergunta. Até daqui a pouco. Tchau. 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 Tchau.